E as manifestações contra a reforma da Previdência na França continuam. Nessa terça-feira, mais de um milhão de pessoas saíram às ruas para protestar contra o aumento da idade e o tempo de contribuição para se aposentar. Os protestos contra a reforma previdenciária ganharam força na França. O sindicato CGT estimou em 2,8 milhões. Segundo o jornal Le Monde, trata-se, de qualquer forma, de um recorde contra uma reforma social desde 1995. Paris, onde 30 pessoas foram detidas por confrontos com as forças de segurança, registrou a maior manifestação com 87 mil pessoas, 500 mil, segundo o CGT. O objetivo dos protestos é forçar o governo a abandonar seu plano de adiar a idade de aposentadoria. As medidas que cristalizam a insatisfação social são o progressivo adiamento até 2030 da idade da aposentadoria, que passaria de 62 para 64 anos, além de antecipar, para 2027, a obrigatoriedade de contribuição por 43 anos, e não 42 como agora, para receber o valor integral. Os sindicatos convocaram novas manifestações na semana que vem.